As exportações de arroz, base casca, somaram 98.500 toneladas em fevereiro, um crescimento de 8,7% na comparação com o mesmo mês de 2023. Em receita, total de US$ 34.300.000, é o que informou a Associação Brasileira da Indústria de Arroz, a AB Arroz. No primeiro bimestre de 2024, as vendas caíram 24% em volume e 18,3% em receita. De acordo com o diretor de Assuntos Internacionais da AB Arroz, Gustavo Trevisan, a redução na exportação no primeiro bimestre é resultado da alta dos preços do arroz no Brasil, totalmente descolados da realidade internacional. E, segundo ele, isso impactou diretamente os negócios nos dois primeiros meses de 2024. Do total exportado no primeiro bimestre, 156 mil toneladas foram beneficiadas, quase o mesmo volume, nos dois primeiros meses de 2023. E, segundo ele, isso impactou diretamente os negócios nos dois primeiros meses de 2023.